Polêmica. Benfica desmente Jorge Jesus após declarações no Brasil. Os detalhes dessa informação a gente te conta agora. Olá Adepto Encarnado, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui você sempre fica bem informado com as principais notícias do Benfica. E se você quer ficar por dentro dos últimos acontecimentos do suporte Lisboa e Benfica, já deixa seu like no vídeo, se inscreva no canal e ative todas as notificações. Dessa forma você será avisado sempre que tiver um vídeo novo no canal. Na última sexta-feira, dia 6 de maio, o Benfica reagiu por meio de um comunicado às declarações do ex-técnico da equipa encarnada, Jorge Jesus, onde o treinador aborda a sua saída do comando das águias. As informações são do site e o jogo. As declarações de Jesus foram dadas em uma entrevista ao Sport TV, no Brasil, onde ele está em viagem. O ex-treinador do clube de Lisboa revelou os pormenores pelos quais deixou a luz. Durante a entrevista à Sport TV, do Brasil, Jorge Jesus dá detalhes da saída do Benfica. Sou eu que peço para sair. Depois do jogo no Dragão, houve um jogador, o Pizzi, que fez alguns comentários. Os meus adjuntos contaram-me e eu juntei todo o que se estava a passar. Todas estas questões, o presidente, os adeptos a assobiarem quando ganhávamos, Flamengo, mais esse episódio. Disse chega, vou-me embora, contou Jorge Jesus na entrevista. Após as declarações do ex-treinador no Brasil, em comunicado, o Benfica dizmente que tivesse sido o treinador a solicitar sua saída. Em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair. O suporte Lisboa e Benfica esclarece que em nenhum momento Jorge Jesus solicitou que o deixassem sair do clube ou se mostrou disponível para abdicar das remunerações a que teria direito até ao final da temporada. Mas se enfatiza, de novo, que as duas partes entenderam que a rescisão por mútuo acordo era a melhor solução na defesa dos interesses do suporte Lisboa e Benfica, ficando igualmente acordado que a contratação de Jorge Jesus, por parte de um novo clube, implicaria a cessação de todas as obrigações contratuais que ligam as partes, até ao final da atual época desportiva, diz o comunicado emitido pelo Benfica. E então adeptos benfiquistas, quem você acha que está com a versão verdadeira nessa história? Comente abaixo dizendo qual sua opinião sobre o assunto. Por enquanto é isso. Não esqueça de deixar o like no vídeo e se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva para receber mais vídeos com notícias do nosso querido Benfica. Vamos que vamos adeptos encarnados e até o próximo vídeo. Tchau.